rodada de bebê começando cabrião que lindo sabe o que é mais lindo a desculpa dos juazeiros estão esperando aqui tô no aguardo na guarda porque são dois anos é falando que a gente aqui ó não sabe nada que a gente não tem baté que a gente não sabe que está falando que é só zoeiragem é zoeiragem gente mas é zoeiragem com verdade é uma zoeira é sempre tem um fundo de verdade não tem sempre a gente não fala as coisas à toa sabe que a gente não acreditar falar que a gente é um bosta não sabe você entende quando ele foi para a roma que ele é destruir o outro e mais uma vez a razão e agora e agora onde está o luke walton gabriel que o outro está técnico do lakers não é na costa né continua mas ele não vai para o lakers só falta kevin duran agora vai para o lakers só falta kevin duran agora a galera falava assim mano se o kevin duran for para o lakers tem muito eu falei não a gente tem razão já há dois anos e se o kevin duran não for para o lakers a gente vai continuar tendo razão nesta merda que marcaram a gente quando saiu a notícia do tyron não foi história se inscreve no canal e segue os instagrams aqui galera segue os instagrams que agora a gente está soltando muito meme coitado não posso mesmo em cinco anos agora ou só ontem foram quatro é chuva de memes agora aprendi a usar o photoshop nossa que impressionada com vocês em edições maravilhosas em edição de vídeo caralho ela acreditou no nosso vídeo foi você? ela acreditou no nosso vídeo foi nesse nível que você assustou? sério gente? juro? ó obrigado ficou legal a edição? obrigado sei que no instagram da gabriela que você vai ver a edição que ela fez maravilhosa não é fiz de game of thrones Golden State Clippers jogo 1 jogo 1 passeio do Golden State o Curry fez 38 pontos 15 rebotes mas teve treta lá dos dois o Kevin duran também é gente o Kevin duran não era assim mas psicologicamente ele é não ele é esquentadinho gente mas não consegue no Trash Talk dois jogos seguidos os dois jogos o Kevin duran mas o Pech está ele está assim ele está assim ele está assim ele é pequenininho comparada a ele né não que o Pech do Baby é pequeno é tipo um carrapatinho aqui né está incomodando e ele fica puta porque ele não consegue respirar e ele não jogou bem o Kevin duran mas aí é porque mais tem Curry né ele é forte e aí beleza jogo 1 a gente falou bom vai ser aquele parceiro a gente imagina vai ser aquele 4 a 0 vai ser muito vamos pro jogo 2 foi jogo 2 começou aquela mesma história ai infelizmente aconteceu uma coisa de Marcos Cresa se machucou durante o jogo que sentiu a coxa fora da temporada já foi anunciado já fora da temporada então o DeMarcus Cresa não tinha a temporada a temporada tem mais um mês né exato então uma porcaria né que o cara não consegue jogar uma temporada inteira saudável e segundo o passainho que eu tenho aqui o ponto meu eletrônico agora agora sim que o Golden State vai ganhar essa merda não porque o DeMarcus ele era meio atrasava o rolê né tu gravava a bola ele fazia não era do mesmo rolê é deu rolêzinho vamos ganhar campeonato quero fazer meus pontos eu estava assistindo esse jogo você assistiu eu estava assistindo esse jogo você assistiu a virada ou você dormiu dormi todo mundo dormiu 30 pontos no terceiro quarto tem a marca aqui ó 31 pontos quando estava 7 minutos e 31 segundos no terceiro quarto eu falei esse jogo acabou tava todo reserva em quadra todo mundo falou tem muito jogo pra gente vender essa semana vamos dar uma dormidinha amanhã a gente acorda zerar o jogo acabava as duas da manhã eu falei vou dormir você tá louco a ESPN americana fez um cálculo sabe qual era a probabilidade de virada do Clippers eu sei 0,01 0,01% Gabriela caralho velho é muito foda isso e você que acha que você não vai conseguir você não vai dar dunk que você não vai conseguir jogar basquete que você não vai conseguir passar naquele concurso que você não vai conseguir passar naquela faculdade lembre-se lembre-se do Clippers e 0,01% basquete ensina pra vida gente meu foi sensação 72 pontos em 20 minutos tá entendendo? é isso Lou Williams falou Galinari começou a jogar gente saiu do banco Lou Williams 36 pontos jogou muito jogou muito Durant meteu 9 turnovers ali na pressão Durant também não conseguiu jogar essa partida caramba olha palmas para o Clippers que jogo sensacional um jogo excelente isso só prova que é o maior de Los Angeles já não precisava de muita prova né agora então ele atestou com um carimbinho eu fiquei pensando assim Golden State 31 pontos terceiro quarto com esse time que o Golden State tem não, não, terceiro quarto que geralmente o terceiro quarto é mais do Golden State com esse time que o Golden State tem Clippers sem franchise player Clippers ninguém dava nada pro Clippers eles viraram a porra da partida respeita é por isso que o basquete é sensacional é 1 a 1 empatado agora os próximos dois jogos são na casa do Los Angeles Houston e Utah Houston vai ganhar do Golden State passar né estou, desculpa estou lá no futuro se Golden State passar e Houston passar Houston vai ganhar do Golden State estou achando eu juro por Jesus que eu acho isso no meu core tem hoje o segundo jogo o resto é a tritura com o Adelio pra Houston Utah teve a tática né que é a tática coerente de você dobrar o James Harden James Harden só fez 29 pontos e 10 assistências pouco né comparado ao que ele faz mas aí né mas Utah também vacilou muito ele teve 19 turnovers na partida mas tudo bem mas é porque você faz uma tática e aí você espera que as coisas se você faz uma tática e dobra nele e você acerta ele tem tanta turnovers você tem chance de ganhar do Rios mas amigo mas você caga o rolê é e Donava Mitchell também não engrenou nessa partida não deu nada certo mas tem agora o segundo jogo mas tá 1 a 0 ainda tem muita essa série ainda tem velho aí pra um sexto jogo você faz xixi já vai ter acontecido já vai ter acontecido o jogo então pode ser que ou vai estar acontecendo o jogo ou 1 a 1 ou 2 a 0 Portland e Oklahoma Malandro! 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 nossa! e eu vou falar meu ponto eletrônico também tá vendo isso aqui ó it's game time mano 2 a 0 o Portland 2 a 0 game é Lillard malandro! e aí o Paul George falou que no jogo 1 ele tava sentindo o ombro não tava sentindo o ombro aí o jogo 2 antes de começar ele falou assim não tô bem agora no jogo 2 o brilho já voltou normal agora a gente vai dar uma paula nesses caras tomaram outro cacete só não falam que essa série está bem com uns 90% definida porque foram os dois jogos na casa do Portland então agora tem os dois jogos na casa do Oklahoma foi as primeiras duas vitórias em playoff que eles tiveram tipo há oito anos que o Portland não ganha em playoff ganharam dois não ganha no passado? não mas também aí eu vou falar jogo 1 o Oklahoma tentou 33 bolas de 3 pontos acertou só 5 ninguém ganhou um jogo desse agora eu vou falar o Oklahoma abre o olhinho pro Damian Lillard CJ McCollum e Enes Kanter jogou pra caralho abre o olhinho pra esses três eles não eles estão em modo eles estão em modo se tomar uma derrota em casa já era tem que levar os dois agora e a chance do jeito que está jogando pode ser que vir pode ser pode ser é que o Oklahoma tem um elenco bom tem Paul George tem o Westbrook Oklahoma 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 terminou a temporada regular meio estraguinho hein meio com uma coisa meio quase sem manhã foi quase sem manhã oitavo isso David e San Antonio acho que é a melhor série até o momento é é mesmo acho que é a série mais disputada a gente falou falou mesmo que essa série podia ser definida em sete jogos falou que essa série ia ser pau a pau que não dava pra escolher um time ia ser bem difícil no primeiro jogo o San Antonio ganhou The Mother Rose jogou muito jogando muito e o Popovic se tornou o que que ele se tornou aí? o Popovic se tornou o treinador com mais vitórias na história da NBA eu acho que ele nem precisava de tanto a gente já sabia que ele é o melhor e é legal dessa série porque tem o confronto entre o Nicola e o Lamarcus sim que tá bem da hora eles estão se defendendo tá tipo o primeiro jogo eles se anularam né se anularam mais ou menos continuar jogando pra caralho mas o sacrifício que você tem que fazer e aí teve o jogo 2 é o jogo 2 os dois jogos foram na casa de Denver o primeiro deu o San Antonio o segundo jogo o San Antonio chegou a abrir se não me engano 15 pontos 16 pontos de diferença eu falei assim ixi olha o Denver saindo da série acabou Jamal Murray terminou o terceiro quarto com 3 pontos 3 só que em pontos Jamal Murray terminou e aí o o Denver conseguiu recuperar no terceiro quarto chegou no último quarto eu falei pô Jamal Murray tinha que agir tinha que mostrar que ele é porque ele é o cara do time aí ele tomou eu não sei que ele tomou tomou eu preciso disso que ele tomou chamar efeito placebo efeito placebo toma esse negócio que vai te dar energia e aí ele começou a destruir na partida eles viraram o jogo meteram 2 pontos aí ele pegou uma bola na história do cronômetro meteu de 3 os caras foram atacar eles roubaram e meteu outro de 3 ali acabou o jogo Jamal Murray decretou a vitória 1 a 1 essa série vai pro jogo 7 Gabriel em San Antonio uma vitória pra cada lado Milwaukee e Detroit não tenho isso que falar só preciso fazer dois comentários eu preciso que o Milwaukee chegue pra ver como ele vai reagir com o time só quero falar Blake Griffin não vai jogar pelo menos as 4 primeiras partidas se chegar na quinta ou seja ele teve uma lesão no joelho então dizem que se ele voltar ele volta pro jogo 5 e aí o que aconteceu? nossa a Tentocumpo Tentocumpo e mais 6 jogadores fizeram mais que 10 pontos no mínimo 10 pontos no jogo 1 eles chegaram a abrir 42 pontos 40 pontos 40 pontos e a Tentocumpo no jogo 2 enterrou pisando na ai ficou puxa quer até pro Detroit fazer isso que tivesse subindo Miami eu pensei a mesma coisa se fud deixasse Plano 8 fazer alguma coisa nesse jogo eu podia lá fazer tava ótimo mas ele tá de férias com o LeBron né o Charles Barkley falou assim pro LeBron já que você não tá fazendo nada você não quer vir comentar os jogos oh baby você já viu a enterrada dele que ele pisou na linha de lance livre e enterrou? pô tá que pariu em câmera lenta de todos os jogos no meio dos caras faz isso no torneio de enterrada ele faz isso no meio do jogo não ele saiu correndinho e meteu batido nada um contra ataque ele nem que saiu no pau no nível que você fala caramba que deve que dar que ele é puta puta ele ainda foi assim o segundo pé mas é que mano ele é muito comprido o biotipo dele é bizarro é igual o seu Boston Indiana também é uma série que vai ser igual ao do San Antonio Den puta jogo merda não mas tudo bem mas são times por que jogo merda? um jogo deles um jogo estranho ninguém é todo não foi jogo defensivo aquele jogo truncado é jogo que a gente não é que o jogo estético a gente quer ver jogo plástico plástico bonito o placar foi muito baixo para um jogo normal de NBA e o Indiana pontuou 9 pontos no segundo tempo inteiro mas eles defenderam bem e que eles não pontuaram foi o que ele falou a gente fez o deserto de casa mas a gente esqueceu que basquete se ganha fazer no tempo mais sexto que o outro time deu Boston eu acho que Boston vai levar essa série deu Boston eu já falei deu Boston mas foi bonitinho que você falou deu Boston o cara vai lá matar meu cachorro puta agora a Luna vai começar o é tipo ela tava com animais parece de mim não vou te brigando Philadelphia e Brooklyn boa série também parece olha só Gabriela eu fico impressionado quando a gente vem aqui das nossas previsões os nossos pitacos eu fico impressionado não é embasado tem embasamento crítico e de profissional o que que a gente falou que se o Philadelphia vacilasse o Brooklyn levava e o Brooklyn e o que que aconteceu no primeiro jogo? Nheque crau a gente falou a gente falou se o Philadelphia não jogar direito e os caras vocês acreditam no nosso Philadelphia não não é que eu acredito é que o Philadelphia acho que entrou falando assim vamos ganhar porque a gente já ganha desse time a gente já sabe como é que é e o Brooklyn tá mano e o Brooklyn terminou como? ganhando sete oito jogos de time do Milwaukee ganhando de galera que tá falando mano você tá de zoeira ganhou entrou no playoff amigo agora cara agora você tem que segurar o rojão é um rojãojão agora perdeu já o mando o mando virou pro Brooklyn agora Philadelphia ainda precisa de uns ajustes ainda eu acho que eles vacilam de repente ó nesse jogo por exemplo eles jogaram muito mal na linha de três pontos e é que a gente falou as vezes o Philadelphia dá um apagão que é absurdo não dá pra entender e aí o que aconteceu o Brooklyn veio 59 pontos os jogadores do banco 26 pontos do D'Angelo Russell D'Angelo Russell tá com essa temporada ele tá lindo é o que ele precisava ele já venceu mesmo que eles vão passarem ele já tá rindo ele já tá rindo aí eles entenderam que vacilaram aí foram pro jogo 2 vai lá bem em cima você deu uma declaração tipo assim você vai vai fica do outro lado do time podia ficar quieto mas beleza falou falou só que aí você tem que representar mas você fala uma parada dessa no jogo seguinte você tem que meter bola e aí vai que meteu bola pra caralho triplo duplo dele 51 pontos do Philadelphia só em um dos quartos animal animal ele jogou pra caralho também tiveram que jogar jogaram bem acordar a série tá um a um mas o mano já é do Brooklyn e a treta do e o Cotuva do Erbidi foi feia foi feia ah não foi feia por exemplo o Kevin Durant tem um Thrashtalk e tipo é legal de assistir no sentido você fica com os caras tão tretando mesmo assim mas tipo com respeito entendeu o Ibidão mete aquela aquela Cotuva ali é tipo Grinzo deu uma direita grinzo grinzo é aí você aí fica tipo apelou aí o cara quer sair de bonitão aí na entrevista pediu desculpa mas começou a rir no meio ele vem em cima ah mano aí ele quis justificar que ah é ele não é uma pessoa que pede desculpa por isso que você não estava rindo viu eu sou grossa tá Carolina então você lide comigo dessa forma tá bom não não sou obrigada a lidar com a sua forma grossa também lide com a forma grossa dela não não é pra lidar a pessoa é grossa é estúpida você não é obrigada a lidar com ela porque eu sou assim Toronto e Orlando os play-offs os play-offs quando toca deixa o Toronto pulando que leve hipoca a pessoa ficou alucinada com essa música alucineira nós falamos o que que aconteceu no primeiro jogo jogo 1 Gabriela eu escrevi aqui ó meu Deus do céu mano a bola que o Agustin Agustin DJ Agustin DJ 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 Agustin você podia ser animador de animador de torcida de time não posso contar a história agora aqui corta aqui preto e branco sabia que eu arranjei um trampo numa época quando eu tinha sei lá 17 anos arranjei um trampo que eu ia na loja de vinde a cama cala a boca que você ficava com o microfone não eu não cheguei a trampar porque foi bem na época que estourou a crise mas eu fiz entrevista com um cara pra eu imitar o Silvio Santos no final de semana e trampar aí sabe o que foi uma daora eu nunca tinha visto uma entrevista assim entrando na sala e ela falou tá mas por favor preciso saber como é que você trabalha claro aí eu na salinha assim mas olha só olha só olha só ai 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 você fez teste de ator você fez teste de ator mano você fez teste não teste de ator é uma coisa o que eu fiz o teste de ator não é ele tinha que ir claro mas tem razão eu podia ter sido imagina teste para ser o pikachu do algodão doce como é que é pica ai o Silvio Santos é uma frase que você precisa saber fazer primeiro jogo o Orlando foi mano eu falei não to acreditando e assim todo mundo você via a galera inteira assistindo todo mundo assim lembrando até com aquele interno bizarro desculpa eu reparo nessa coisa tipo com aquela cara não vamos perder eu não quero saber o Kawai ninguém encontrou o Kawai no primeiro jogo não mas ele meteu umas bolas não e o Larry 0 pontos o Larry não desculpa o Kawai ainda fez coisa e o Larry? o Larry não fez nada no primeiro o Larry ainda ficou 0 0 você tem a média de 16 pontos pelo amor de Deus no jogo mais importante você faz 0 pontos no jogo de abertura dos playoffs fiquei feliz pelo pelo Shannis que ele tava muito animado tá emocionado ah mas assim a gente brinca 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 mas eu ainda acho muito difícil do Orlando passar mas aí é jogo ontem que aí ontem o Toronto voltou a ser quem é o Toronto pelo amor de Deus 59 pontos de Kyle Lowry mais Kawhi Leonard tem nem o que falar aí deu Toronto Orlando não Orlando não apareceu tentativa me desculpa é essa só que o Mando é do Orlando agora perdeu o Mando já o Toronto se o Orlando ganhar uma gente desculpa você fala isso mas assim é eles não tão jogando mano ali não é torcida de pressão não mano esses cara não tem noção do que que é não jogar em casa entendeu tipo pra eles é um passeio tipo o povo aplaude ou no marco faz uuuu uuuu tipo ganhar fora de casa assim não tão difícil fazendo fazendo agora outro parênteses aqui você viu o Ajax que eliminou o Juventus mano eu assisti o jogo a molecada jogou muito caralho que jogo mano os moleques 19 anos é o rodada da superação é esse o rodada da superação é o rodada da superação os moleques tiraram o Real Madrid tiraram o Juventus e agora estão sem final da Champions e eu vou falar se um Barcelona vacilar na frente deles eles levam que eles estavam jogando muito ontem e jogaram na casa do Juventus eliminaram o Juventus na casa eliminaram o Real Madrid na casa deles torcida do Juventus torcida italiana maluca gritando lá e os holandeses falaram foda-se foda-se eu concordo que não vai alterar se o time é bom não vai alterar nada mas eu concordo que tipo tem um tem tem você se sente mais estou na minha casa e aqui eu que mando tipo dormir na sua cama exatamente no hotel vamos só fechar aqui Gabriela Golden State Clippers quem passa? Golden State Golden State Carol? Golden State Houston Houston Bowen Portland, Oklahoma quem passa? Portland muito no Portland eu estou muito no time Portland time Lillard e se virar eu estou feliz porque eu estou vendo a carinha do Russell Westbrook eu acho que vai dar Portland também puta não sei não vai dar o Claroma gente a gente sabe que vai dar vai dar o Claroma o Claroma tem que ganhar os dois próximos jogos vai ganhar Paul George acho que o Duke vai colocar na cabeça de foda-se e foda-se não o problema do foda-se e foda-se é que ele não passa porra mas o Portland está jogando muito é a gente não pode desmerecer o Port Denver e San Antonio ai meu coração é de San Antonio desculpa eu gosto de San Antonio mas eu acho que vai ganhar o Denver acho que vai ganhar o Denver é eu acho que passa Denver também Milwaukee Milwaukee Detroit não a não ser que o Detroit impossível impossível eu vou te falar eu vou te falar é mais fácil o Clippers passar do Golden Station do que o Detroit passar do Milwaukee nossa Boston e Indiana difícil também ah não não Boston não tem o ladinho eu também acho que o Boston passa porque perderam o ladinho eu vou de Indiana porque eu estou na 0 boa aqui Brooklyn e Filadélfia puta estou muito querendo passar para o Underdog mas acho que o Philadelphia vai eu queria que o Brooklyn passasse é porque eu também estou nessa aí de gostar de amar o Brooklyn é mas é mas passa o Philadelphia também acho Philadelphia Phyllis pra fechar Toronto e Orlando 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 vou torcer pro Toronto pra Orlando passar Orlando Orlando vai Orlando moleque vai Disney eu fiquei tranquilo torcedores do Toronto vai passar pro Toronto pelo amor de Deus gente não pode no Toronto não passar a gente sempre vai torcer é é o espírito nosso é de torcer sempre os que estão inferiores mentira foi a chance pro Golden Station sempre deixa eu levar isso e ontem estão Cleveland e Lakers quem passa o Lebron ele pegou umas aulas com o Romário lembra o Romário na época do Vasco que ele treinava e ele mesmo se colocava no jogo o Lebron ele vai estar aqui assim ó não faz isso faz isso ah você não ta resolvendo mano vai ser ele vai ser o vai ser o cara a galera ta zoando mas vocês lembram disso do Romário vocês lembram disso era genial ele era treinador e jogador mas o Romário ele treinava ele aqui falando com os caras ai ele meio que olhou assim ai caralho ninguém resolve esse time mesmo porque ele entrava e resolvia o filho da puta e era engraçado tipo era muito su ninguém vai resolver mas eu vou ter que entrar nesse caralho caralho trinta anos essa merda uma copa do mundo nas costas caralho calma aqui ó velhinho que faz assim velhinho só o esporte nos proporciona essas coisas só o esporte brasileiro nos proporciona essas coisas ai maravilhosa beleza bom deixa seu like curta compartilha comente comente quem você acha que vai passar comenta se o Orlando vai passar do Toronto se o Toronto vai arreglar comenta o que mais Gabriela o que vocês fizeram? comenta sobre os playoffs comenta quem você acha que vai passar coloca o link no grupo de whatsapp vai lá no instagram da Gabriela e vê nosso vídeo que vocês reclamam que eu não apareço mas lá eu apareço ela obrigada parece que é agora não tô de boa parece que é agora não não calma que ela já já o rodada vem pra minha mão na edição eu vou ficar aqui ó achando ela correndo aqui ó ela vai achar que eu vou apagar não vou colocar ela não a gente põe a gente põe ela metendo vai ter um quadro né Carol já sei sugestões de quadro pra Carol no canal Chua é isso ai eu edito Carol fica trogando tá bom manda ai gente beijo ela vai cortar isso não vou vai deixar sacra ah um beijo coração de todos vocês